Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais uma moto da Motrac, coloca a motocicleta aí produção, a MTX500, essa bonita Naked, preço de venda R$ 29.800,00, vamos abrir um parênteses para fazer dois pedidos, compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto, deixar um like caso goste do vídeo. Vamos começar a falar do motor dessa motocicleta, um 491 cm³, um 4 tempo, um 2 cilindros, um DOHC com 4 válvulas, refrigeração líquida, despertando 47 cavalos a 8.500 rpm, 43 Nm a 7.500 rpm, caixa de câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta, aí vemos um bonito protetor de cárter embaixo do motor. Vamos mostrar um tanque com capacidade para 18 litros, uma ótima autonomia para essa motocicleta, Peso não declarado, um painelzinho de LCD, aí está, contagiro na parte superior, mostrador de temperatura do líquido de arrefecimento e quantidade no tanque de combustível, um bonito painel, banquinho bipartido, tecido antiderrapante, pesponto em branco, altura do assento, 860 mm, moto full LED, seta, farol e DRL em LED, já seguindo a tendência de duas lâmpadas no frontal, vamos ver o conjunto de iluminação traseiro, lanterna bem no topo da rabeta da motocicleta, vamos ver a luz de placa e as setas embaixo no anti-spray, aí está, essa tomada por trás, está muito bonita para essa motocicleta, vamos ver agora a suspensão dianteira, suspensão dianteira da FAST invertida, dois freios a disco margarida com ABS, pneu dianteiro 120-70-17, calçado numa roda de liga leve, suspensão traseira monochoque, pneu traseiro 160-60-17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco margarida com ABS, quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.